Eu apenas queria que você soubesse Que a minha alegria ainda está comigo E que a minha ternura não ficou na estrada Não ficou no tempo, presa na poeira Eu apenas queria que você soubesse Que essa menina hoje é uma mulher E essa mulher é uma menina Que molhou seu fruto, todo seu carinho Eu apenas queria dizer a todo mundo Que ele gosta Que hoje eu me gosto muito mais Que eu me entendo muito mais também E que a atitude de recomeçar É todo dia, toda hora É se respeitar na sua voz em pé Se olhar bem fundo até o dentro do céu Eu apenas queria que você soubesse Que essa criança fica nessa roda Não tem importe das novas feridas Pois tem a saúde que aprendeu na vida Eu apenas queria que você soubesse Que a minha alegria ainda está comigo E que a minha ternura não ficou na estrada Não ficou no tempo, presa na poeira Eu sou carioca do Rio de Janeiro Nasci do Estado de Sá Papai é do Sertão Então há uma série de diferenças Mas evidentemente você toca pra gente Algum tipo de influência Isso vive de muitas músicas Algumas músicas que eu faço pra papai E que tem sido sucesso, infelizmente Desde quando nós gravamos a vida do viajante Por outro lado, por outro lado creio eu que Por mais que as pessoas pensem que somos diferentes A nossa escada no palco E a nossa caminhada pela rua Dentro dessa coisa de popularidade Faz com que a gente seja bastante igual Ai, 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 ai